Feiras e Negócios, um oferecimento a Acrimet, a criatividade e a serviço da organização. Sun Confort Colchões, seu corpo merece. E Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Começa agora Feiras e Negócios, o programa oficial das feiras. Está no ar mais um Feiras e Negócios e esta semana foi realizado no I&B, aqui em São Paulo, o mais importante encontro do setor da construção civil. Trata-se da Feicom Batmati, que atraiu mais de 130 mil visitantes qualificados. Profissionais que vieram conferir as novidades das mais importantes indústrias deste setor. Conheça também algumas soluções em segurança na ISC e veja tudo o que rolou durante a EBS, uma feira com soluções para eventos corporativos. O programa oficial das feiras está no ar. A presença marcante da Lorenzetti com todo o seu portfólio de produtos. E o Alexandre Tambasco, mais uma vez conosco aqui, que legal, hein? Toda a linha de produtos hoje da Lorenzetti tem um portfólio enorme, não, Tambasco? Verdade. A Lorenzetti tem aí se esforçado muito ano a ano, está lançando muito produto. Para isso tem investido muito em tecnologia. Então o nosso slogan é mais do que você imagina, justamente por isso, né? Então a Lorenzetti não é só uma empresa de chuveiros e duchas. A Lorenzetti já está muito consolidada no mercado de metais sanitários, purificador de água, aquecedor a gás. A gente entrou numa unidade nova, que é a área de iluminação, né? Também. E a linha Forte, que é uma linha de torneiras plásticas e plástico de engenharia. Então a Lorenzetti, com tudo isso, vem crescendo muito no mercado ano a ano. Eu estava vendo aqui, além do seu show, que é marcante, ninguém pensa na Feicom, virou um sinônimo, a Feicom e o show da Lorenzetti, o banho da Lorenzetti. A sua ducha maravilhosa que está aqui atrás é uma das grandes sensações. Verdade, né? A gente está lançando a cena duoa quadra, né? Que é a primeira ducha do mercado com linhas quadradas e com a funcionalidade de ducha e chuveiro ao mesmo tempo. Então agora não tem aquela briga do marido com a esposa, que uma que é ducha e uma que é chuveiro. Então a gente conseguiu colocar uma ducha e um chuveiro no mesmo produto e com o design aí, que vocês vão ver depois nas imagens, ficou muito bonito, tem tudo para agradar todo o consumidor. E acompanhando a nossa linha de premiação, a gente ganhou já com a ducha de Ivância, no ano retrasado, o prêmio do Museu da Casa Brasileira, importante prêmio de design do Brasil. O ano passado, uma menção honrosa com a ducha Duo. Então a gente tem certeza que essa é mais uma que também tem tudo para ganhar alguns prêmios de design também. Falando em design, a sua linha de metais é maravilhosa, né? Acho que os nossos metais têm sido, a grande marca realmente é o design inovador, né? Já está no mercado já há 10 anos, completando 10 anos. E desde então a gente tem crescido muito com a linha, a gente fez fábrica nova para atender essa nova demanda. Os metais têm sido um grande sucesso, a gente fala muito em acessibilidade de design. E geralmente a gente conseguiu unir um design muito diferenciado, com preço competitivo e com a força da marca Lorenzetti. Então o resultado tem sido esse aí, as linhas estão muito bonitas e o consumidor tem valorizado muito isso. E o LED veio para ficar, né? Já é praticamente uma realidade do mercado, é a grande tendência mundial na parte de iluminação. Então a gente já tinha lançado há um ano e meio as lâmpadas eletrônicas compactas. E agora é um complemento de linha com as linhas de LED, acompanhando a tendência mundial de produtos com mais eficiência, economizando energia. A Lorenzetti, além de tudo isso, é muito preocupada com toda a questão de ecologia, de ecossistema. Então a gente vem lançando produtos cada vez mais com esse viés de preocupação de economia. Tanto de energia, economia de água, e aí a lâmpada de LED que está vindo para ficar, porque ela tem uma relação custo-benefício, é um produto muito mais durável, menos poluente também. Então é um produto que também tem todo esse viés sustentável. Para finalizar, para a gente matar um pouco a sede, só uma passada rápida sobre o filtro, Lorenzetti. Os filtros. A gente está lançando mais um modelo, a Lorenzetti tem uma grande linha de purificadores de água, né? A gente está lançando mais um modelo, que é o Vitalia, um produto bem compacto, com custo-benefício também muito bacana, vai ter um preço bem competitivo no mercado. E é para realmente consolidar a nossa presença no ponto de venda com um produto também que vai dar saúde para a família. Então, não só água que a gente toma banho, água que a gente bebe que é tão importante para a saúde de toda a família, né? Tabasco, muito obrigado. O mais sucesso, não posso falar de mais sucesso que esse tamanho dessa empresa, do jeito que está, é hoje o sinônimo de qualidade. Quando se fala em Feicon e Lorenzetti, as coisas se misturam. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Legal, obrigado. E a gente está completando aí 90 anos de mercado, completamos o ano passado. Então, acho que é difícil ter uma empresa que com 90 anos de história, e mesmo assim, tem mantido um espírito jovem. Isso através de lançamento de produto. Então, a gente tem ano a ano superado e lançando muito produto. Aquecedor a gás, a gente está lançando também quatro modelos esse ano. A linha de também torneiras da Forte, que também é uma outra categoria que a gente tem de produtos. Também temos muito lançamento. Então, é apostando nisso. Apostando no país, gerando emprego, desenvolvendo economia. Então, a Lorenzetti, é isso que vocês vão ver aí. Um pouquinho do show que tem dado alegria aí de todos os balconistas e clientes desse Brasil todo. Obrigado, Tambasco. A gente continua na Feicon, hein? Até já. Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulá pinzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá bom boleio Que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Olha, um item de extrema segurança, né? Os cabos, fios. Tudo que diz respeito à segurança, a Cobrecom hoje tem o privilégio de estar sendo uma das mentoras nesse segmento das arenas onde vai acontecer a Copa, a nossa Copa do Mundo. Quantas arenas você tem, Rafael? Então, acho que das oito que foram construídas de base oficial, nós fornecemos para duas arenas nessa Copa, né? Que foram os cabos Atox, que na nossa linha chama Super Atox. Nós vendemos para a Arena Pantanal e a Arena Pernambuco. E para nós foi uma grande satisfação poder participar positivamente aí para que a Copa venha a ser um sucesso, né? E com muita segurança. E com certeza, com segurança e a garantia de que a energia será bem conduzida e sem o risco a nenhum torcedor, né? Na parte elétrica. Agora, me diga uma coisa, a Feicon se consolida para a Cobrecom como uma grande vitrine, né? Sim, a Feicon é a vigésima edição, acho que, da Feicon. Nós estamos na nossa quinta edição. E é sempre um prazer receber o cliente na nossa casa, poder mostrar um pouco da fábrica, como a empresa atua, a forma que a gente trata a qualidade, a segurança dos nossos produtos. E mostrando um pouco da tecnologia de como são produzidos os fios e cabos, né? Nós trouxemos também o laboratório para mostrar ao público os itens de importância que são testados no cabo para a pessoa adquirir o produto, saber a diferença entre um produto de boa qualidade ou não, né? E a construção desse feito é através de você prospectar a marca ligada à qualidade, à segurança e à tecnologia, né? Isso é Cobrecom, né? Uma empresa brasileira que tem um trabalho excepcional. Muito obrigado e parabéns para você, tá? Obrigado, parabéns a todos nós e quero agradecer a todos os nossos clientes e futuros clientes que nos visitaram. E a Feicom também como um todo, né? Muito bem. Continuamos, até já. Olha, Botafogo Lazer se consolida hoje como líder do mercado em segmento de alumínio, né? É uma empresa que começou há 60 anos e na sua segunda geração, Juan Carlos, aqui em homenagem ao rei Juan Carlos, você tem hoje um trabalho excepcional na área de escadas e cadeiras, né? Exatamente. Nossa empresa começou fabricando guarda-chuvas, né? E a partir dos anos 90 teve que se reinventar e a gente começou a criar novos produtos. Entramos para o guarda-sol, né? A gente originalmente somos no Rio de Janeiro. Começamos com o guarda-sol, depois criamos as cadeiras de praia por necessidade do próprio mercado e o nicho que a gente já atendia. E fomos para, aprendemos a trabalhar com alumínio. Nisso, em meados dos anos 90, lançamos as escadas de alumínio, que hoje é um sucesso. A empresa atingiu a liderança do mercado nacional. Uma escada de qualidade, respeitando as normas técnicas. O Inmetro, né? O Inmetro, a partir de agora, de maio, vai ser obrigatório. O selinho, né? Igual existem em outros produtos, como brinquedos, cabos elétricos. A escada vai possuir esse selinho de segurança. Um item de segurança. É um cara subir na escada e, de repente, a escada desandar? Com certeza. Aí põe em risco a vida do usuário. Então, a gente está bem satisfeito com isso. Nós participamos desse processo em parceria com o Inmetro. E hoje, dentro de pouco tempo, a nossa escada já vai ter o selo do Inmetro e vai ter um produto nivelado por cima aí no mercado brasileiro. Parabéns, muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Olha, e mais uma novidade aqui direto da Feicom, Botafogo Lazer. Vamos lá. Peraí, Cacá. Antes de irmos embora aqui do estande da Botafogo, vamos mostrar o lançamento deles aqui para a feira, né? Este carrinho de mão de aço galvanizado para 55 litros, que, lógico, segue o mesmo padrão de qualidade, Botafogo Lar e Lazer. A gente continua. Feicom 2014. Olha, muitas empresas estrangeiras vêm para o nosso mercado já de olho nesse mercado promissor, que é o mercado brasileiro, né? Nós tomamos um exemplo deste Agama, uma empresa de 25 anos, que está no mercado, uma empresa de origem espanhola, e que tem uma linha muito vasta no segmento de ferramentas. Compressores, geradores, vários produtos da área de ferramentas, que são uma linha interminável. Há um ano e meio no Brasil, a gama mostra a força que tem, porque este é um mercado promissor, mercado brasileiro. E cada vez mais chegam novas empresas internacionais de olho nesse grosso, grande mercado brasileiro. Aqui, direto da Feicom, Feiras e Negócios. Até já. Em tempos de muita insegurança, a gente pensar em segurança nunca é demais, né? Na ISC, a atual, trouxe um produto muito interessante. É um carro, um veículo, que para fazer rondas em lugares determinados, que tem câmeras estrategicamente instaladas na sua lataria, e que manda, em tempo real, a imagem que ele vai capturando no bairro, das casas, do lugar. É bem isso, não é, Bruce? Exatamente isso. E com essa possibilidade de monitoramento online, em onde quer que estejam os clientes, né? E pode visualizar não só a parte externa do veículo, durante o itinerary daquele veículo, mas também a parte interior, onde o próprio vigilante condutor estará conduzindo, e toda e qualquer ação que, porventura, vier a ocorrer. O sujeito está, por exemplo, no seu escritório, ele acessa através do telefone, e ele consegue ver a imagem da casa dele ali naquele momento, porque o carro estará passando lá e capturando a imagem dele, do bairro, da vizinhança ali. Perfeitamente, e tudo o que ocorrer ali durante o itinerário. É mais uma novidade aqui, direto da ISC. Muito obrigado, viu, sucesso? Não, estamos à vontade. Continuamos, até já. Olha, muito bem, o nosso kit desta semana vai ser entregue para o nosso querido amigo, Caio Luiz de Carvalho, que hoje, como diretor-geral da Enter, mais uma empresa do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a gente tem muito prazer em entregar esse kit para o Caio, que é um querido amigo, para que ele se organize cada vez mais e cada vez melhor nessa casa maravilhosa, que é o Grupo Bandeirantes de Televisão. Caio, um grande abraço a você. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos seus clientes. Acrimet, uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização.